é proibido soltar um aqui dentro você tá com a lanterna então você vai casquinha e o vídeo novo legal finalmente eu cheguei no acampamento do uplife agora só tá eu e o casquinha até pegar esse pão que tá na minha cabeça e eu posso comer ele né a churrasqueirinha acampar sozinho é muito ruim o casquinha é um amigão mas eu queria o papai pra a gente acampar nós dois mais gente acampamento sozinho não dá tive uma ideia o melhor mesmo é acampamento na vida real acampamento super legal peraí eu tô me esquecendo de alguma coisa deixa eu pensar acho que não eu esqueci do meu parceiro sai aqui eu já acordei já luka eu escolhi dormir assim e ninguém pode me atrapalhar que que é já tá na hora de eu trabalhar já parece que eu nem dormi cara não não é hora de você trabalhar o que é que é que foi eu quero que você briga de acampamento com a minha irmã Acampamento essa hora, cara? Sim! É sério? Aham! Tá bom, tá bom, vamos lá então. O que a gente vai fazer? Eu só vou fazer uma coisa lá. Vou dormir lá. Não, é pra gente brincar. Tá bom então, vamos lá então. Vamos ver o acampamento que o Lucas fez. Partiu! Vamos, Lucas! Aqui, fica de pé agora. Lá, com o sapinho aí. Vambora! Ah! Você montou a barraca lá mesmo! Solta! Barraca do bem! Ah, quero! Não me esquece! Lucas, vem, vem! Não, não! O acampamento te espera! A barraca tá fechando as portas! Vamos lá! Ô, mas deixa eu quebrar a barraca antes de começar o acampamento. Deixa eu ajeitar aqui. Belezinha! Trouxe a coberta, ó! Regras de conduta no acampamento. É proibido soltar aqui dentro. Ih, eu já soltei! Fala sério, cara! Aham! Segunda coisa. Não vale puxar a coberta do parceiro de madrugada, porque faz frio. Aham! Vem lá, calma! Eu acho que ele não tá levando isso a sério. O acampamento tem que ser levado a sério! Não, Sinto! Não! Não pegue! Então, beleza. Então, deixa eu ajeitar aqui. Deixa eu abrir aqui um pouquinho. Pra entrar um ar fresco aqui. que ele falou que tem gases metano aqui dentro. Deixa eu ajeitar aqui. Beleza? Me dá minha coberta! Me dá! Errou! Cara, eu vou dormir aqui agora! Me dá um trânsito! Aqui! Só faltou uma coisa aqui. Ó! Ó, tá legal! Mas você trouxe o lanche? Não! Não trouxe o lanche, não? Que acampamento que não tem lanche? Fala sério, cara! Esse acampamento dele tá mó furada! Obelife não tem! Obelife? Aham! Uai, você tirou essa ideia do Obelife? Aham! Mas você tava sozinho? Aham! Então tá! Aham! Que arraba! Dá aqui! Aqui, mas cadê o casquinha pra fazer parte do nosso acampamento? O clube dos... 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 Vai lá pegar ele! Ai, mas... Casquinha! Onde que ele foi parar, gente? Temos que achar o casquinha! Temos que achar o casquinha, porque sem o casquinha não vai ter acampamento! Vamos, Lucas! Vamos lá! O quê? O casquinha! Não! Ó, esse horário, ele gosta de ficar atrás do sofá! Não! Casquinha! Ué! Eu já sei onde ele tá! Não! Tá! É que não! Ué, gente! Tá tudo fechado! Onde que o casquinha tem que parar? Ele tá aqui, ó! Dentro do sofá? Tá não, tá não! Só se o sofá estiver aberto que ele entra aí! Quer ver? Ah, sei! Pode estar no meu escritório! Ele adora! É esse aí aqui, ó! Ele tá na barragem! Sai daí! Se ele tivesse aí, eu tinha visto ele, Lucas! Ele deve estar no escritório lá, na minha cadeira! Ele adora arranhar ela! Vamos! Hum, vamos lá! Ué! Ô, pai, me ajuda! O casquinha tá no meu dedo! Ai, ai, ai! Que casquinha, Lucas? Isso aqui é o hipopótamo da sua mãe! Aqui, ó! Você tá brincando e eu tô levando a coisa sério! Ah, aqui! Eu só tô vendo os pelinhos dele aqui, ó! Tá tudo encortelado! Espera aí! Cara! Todos os lugares que nós já fomos e ele não está aqui! Onde que eu vou parar? No meu quarto! Casquinha! Aonde você está, Casquinha? Casquinha! Vem cá! Pedei, pedei, pedei! Tem um pote de ração pra você aqui, ó! Vem! Casquinha! 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 Miau, 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 miau! Ai, ai, ai! Sabe quando você começa a dar aquele apertinho no peito? Você viu Casquinha? Sai daqui! Você viu Casquinha? Pera, para, para, para! Pera, ele falou que foi Casquinha! Oh! Eu ouvi um miado de gato! Não, mas não é o Casquinha do Uplife, não! É o... Ó, agora foi ali! É! Deixa eu ver, eu sou muito pequeno! Você esqueceu ele lá atrás! Tadinho, está lá atrás sozinho! Na escuridão! Vamos buscar ele agora! É hora de procurar o Casquinha! Procurar não, vamos pegar aí! Alguém deixa ele lá! Pega! Gente, agora nós temos que achar o Casquinha dentro do nosso quintal! Tá uma bagunça aqui, cara! Vamos por aqui, Lucas! Vem! Vem comigo! Oh! Faz susto não, cara! Casquinha! O Zap! Não, não tem Zap não! Casquinha! Ó, aquela hora que nós chegamos da janela, parecia que eu tinha visto ele por aqui! Não mexe aí não, Lucas! Está bagunçado! Ah! Vamos descer aqui, ó! Vem! Vem, vem! Nós temos que achar o Casquinha agora! Vem! Lucas, cuidado aí! Vai devagar! Vamos amanhã! Vamos amanhã! Será que está por aqui? Aqui! Uma passagem secreta! Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui! Aqui, uma passagem secreta! Ih, ainda está nesse buraco, não! Deixa eu dar uma olhada no cantinho! Vai que ele esteja ali! Aonde for parar o gato, galera? E agora? Eu não sei! Ai, não meia! Deixa eu dar uma olhada aqui! Vamos ver! Será que está dentro do buraco ali? Será? Vai você! Não, você... Pode ir! Os maiores primeiro! Você está com a lanterna, então você vai! Casquinha! Casquinha! Aqui dentro de barão! Ai, para, cara! Aqui não está, não! Quer ver? Onde ele deve estar? Ó, pode ser que ele está lá daquele lado de lá! Nós olhamos aqui tudo e ele não está! É! Então, veja ele esteja lá! Vamos dar uma passada pelo lado de lá para ver se ele está lá, gente! Cuidado, hein, minha cabeça! Casquinha! 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 Aqui não está, não, porque ele não gosta de água! Aqui é piscina! Pois está, não! Ah, onde foi parar o gato, gente? Sumiu! O que foi tem... Eu, pai, tenho uma ideia! Você procura aqui enquanto eu durmo lá em casa! Não, não, não! O acampamento só faz... Eu ouvi um miado! Olha! Olha ele! Ele estava debaixo da tapa, no rumo da janela! Vai ficar casquinha! Sobe! Com cuidado! Vamos lá, gente! Achamos o casquinha! Vamos pegar ele! Uhul! Leva ele de volta lá para cima! Espero que ele não tenha sujado todo para não sujar a nossa casa! Vamos lá, vamos lá! Vamos embora, Lucas! Uhul! Isso mesmo, casquinha! Deixa eu bater a lanterna aqui para você! Isso! Agora está bem clarinho! É! Vamos embora, vamos embora! Vamos embora, gente! O acampamento vai continuar lá na barraca! Aham! Tchau! Vamos embora, vamos subir! Vai! Uhul! Mostra para ele, Lucas, o acampamento! Agora sim, gente! Agora sim o acampamento vai acontecer! Uhul! Ah! Beleza! Direto para a barraca! Uhul! Querendo ou não, foi até uma aventura, né? Vou pensar aqui, ó! Peguei todos os travesseiros que é bem velho! Nem pensar! Vou até achar o meu aí! Tchau, gente! Se inscreva no canal, deixa o seu like! Tchau, tchau, tchau!